Nunca esperava na boa Depois de tudo o que não passa Tudo o que não enfrenta Davo chance pra burra, nunca muda Davo chance pra burra, nunca mostra Coisa que vou trazer, que só dar na minha coração Na muda na minha coração Se for assim, nunca credo na boa Ai se for assim, millão fica a mim só Se for assim, nunca credo na boa Ai se for assim, millão fica a mim só É bom, não beijo, não beijo Profeições Não sabe se eu não quero Por isso perdemos uma chance Que pa um pouco de muda Quando o sexo era anti Sabi ma cometi tanto falha Sabi ma mim pisana bola Pisana bola Muda motivo pa muda Muda bu dona bu cura song Bu faze tudo pa mostrar A mim po bu fica triste E negozi busta chatearã E hoje é buta frângu si Buta frângu Se for aci Miga crena de a cubo Se for aci Mija o fi camiso Ai se for aci Mija o fi camiso Mija o fi camiso Ai se for aci Miga crena de a cubo Se for aci Mija o fi camiso Ai se for aci Mija o fi camiso Mija o fi camiso Mija o fi camiso Mija o fi camiso O triste Yeah Yeah Cosa putter fran Hermon Beat Producciones Minha crena de acumbó Se for assim Minha oficame Só Ai se for assim Minha oficame Só Ai se for assim Minha crena de acumbó Se for assim Minha oficame Só Ai se for assim Minha oficame Só 한 Minha oficame Só Minha oficame Es Lkas A CIDADE NO BRASIL